Largar o futebol e gravar para o nosso canal por 3 mil, para os dois, por mês. Não vou nada. Não vou nada. Não largo o futebol. Tá nem aí? Só quer saber de futebol? Claro. Entra o futebol. Boa, seu burro! E aí, o cara! Vem cá em frente! Vem cá em frente! Vem cá em frente! Fala! 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 Treinamos cedo e vim gravar um vídeo especial para vocês do nosso canal. Vocês já viram alguns lanços, né? Fiquei sabendo que hoje tem amistoso, da melecada e tal. Tem o nosso técnico, acho. Tem o diretor, tem o presidente. Quero saber se tem alguma promessa no PSCC. Para quem não sabe, coloca aí em cima. O PSCC já revelou Dagoberto, Fernandinho, Cleberson. Há muitos jogadores que saiu daqui. Muito, muito mesmo. Muito! Sempre tem, mano. Aqui é um lugar abençoado por Deus. Sempre revela grandes jogadores e é um clube com muita história. Então hoje eu vim achar a nova promessa do futebol brasileiro. E quero ver se vocês concordam comigo. Quero chamar ele para gravar, quero fazer muitas coisas. Então comenta quem vocês estão achando que é. Não tem número de camiseta, mas vamos ver depois aí se a gente consegue pegar a palavra de alguém que eu achar melhor. E deixa muito like aí nesse vídeo, hein. Tem que deixar muito like. Se inscreve no canal, pô. Galera, isso aí é... Quantos anos tem aí? 08? 07, 08. É 13, 14. Olha lá. Ó. 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 Gostei daquele carinha aqui que fez a jogada. Um gentinho ali. Que passou por dois. Foi em repletinho, mano. Passou por dois e deu a pifada entre linhas no facão. Certinho. Coro Vitinho. Ó. Fecha. Vem, 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 vem. Tocou bala. Ai. Pode. Que ferido, que ferido. Tenho. Cabre perfeito. Figuei. 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 Eita porra de jogada. Figuei. 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 Ajuda ele. Ajuda ele. Figuei. 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 Meu Deus do céu, é linda. Figuei. Que troca. Foi boa. Foi vim. Figuei. 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 Foi a replay, time. Ele fingiu que ia pra cá e já deixou a bola correr. Gostei da jogada do moleque, mano Vou fazer isso aí É, aprendeu com ele aí, ó Moleque de 13 anos ensinando com ele Ah, agora é gol Gol Golaço Golaço, véi Gostei do loirinho aqui, ó Ponto esquerda, sei lá Foi bem demais na jogada, véi Marca ele, pede Mano, eu não vou conseguir marcar ele Eles são muito parecidos Se não sair gol, já sai Mano, quem que é o moleque Fez a jogada, véi Eita, porra O goleiro foi muito bem, mano Juro, o goleiro foi muito bem O Zinho é mais novo? É, parece 08 Poxa Poxa Boa bola Pode Vai trabalhar Vai Vai Vem, vem, vem Vem, vem Galera, ó Seguinte Ah, não, pera, vai Que mulher jogada Esse aí parece que é bom Vamos ver E aí? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Então toma. Eita, oi. Cadê? Ele até fugiu lá. Fugiu com vergonha. Vem aqui, vi. Ele sentou na minha frente e o Brian... Filar a bronca nele, tá bom? Promessa, eu sou o calãozinho aqui. Neguinho e o Cantê lá, volante. Black Bita. Quais são? Tem que apontar lá, não vai não. Chuteira Rosa. Qual que é, Brian? Qual que é? Chuteira Rosa. Chuteira Amarela. Chuteira Amarela. Você não tá na caixa? Qual que é o outro? Chuteira Amarela e Chuteira Rosa. Ou tá no próximo jogo ali? Não, mas tem uns quatro, cinco jogadores aqui que é... Promessa. Isso que eu falei pra vocês, tá vendo? PSTC é muito jogador, né? Promessa, lateral esquerda promessa. Esse volante aí promessa, tá no Fluminense. O de Chuteira Amarela. Toma. Ah, agora já era. Isso aí também, né? Chega! Chega! Que bom, que bom, que bom. Que bom. Ei, cara. Ele, o Cantê. O que? Cadê o Cantê? Chega aí, Miguel. Cadê o Cantê? Proposto, milhões. Proposto pra você. Proposto, os dois. Olha, jogou de seu site nesse campo alto ainda? Não atrapalha, não? Não, é porque vende o telefone. Quanto você causa? Trinta e seis, trinta e sete. Hã? Trinta e seis, trinta e sete. Trinta e seis, trinta e sete? Sim. Não gosto de fazer isso. Não, não. Não, não. Tô aqui atrás. Fazer um proposto, seis, dois. Largar o futebol e gravar pro vosso canal por... É... Três mil. Pros dois, por mês. Não vou nada. Não vou nada. Não vou nada. Tá nem aí? Claro. Só quer saber de futebol? Claro. Não, mas é agora zoando. A gente... Seis, dois são os destaque aí do pouco que a gente viu, né? A gente não viu tudo. E... Queria saber qual que é a tua posição, a ponta, né? A dele é volante. E que que... O que que vocês esperam aí pro... Você que deu assistência? Fui. O que que vocês esperam aí pro... Pro resto da vida de vocês? Sonho em ser jogador? Jogar aonde? Jogar pelo profissional do PSTC? É... Que time vocês sonham em jogar? Conta aí. Tô sempre sonhei em jogar no Barcelona. Pera, primeiro como que é teu nome, né? Os caras falam canteiro. Nem parece, pô. Meu nome é difícil. E tira a camisa. Vamos ver se é trincado igual o Abraão falou. A de verdadeiro é? A de verdadeiro é? Seu assusta. Faz com você já. Caralho. Vai tomando o cu, velho. Ah, eu não faço mais dieta, nem fudendo. Ideia que ele é mais forte que eu, mano. Vendo, né? Na massa ele não doendo. Deixa eu ver. Faz assim, ó. Faz assim. Não, de frente, assim, força. Assim, caralho. Força, porra, o braço. Nossa, mano, que inveja, velho. Tô com muita inveja, nossa. Juro que eu tô com inveja. É... Quantos anos você tem? Treze. Treze? Uhum. E você? Treze também. Tá. Então vai, fala. Fala o teu nome agora e fala aí. Meu nome é difícil. É Winson. Winson? Uhum. Amilcar. Hã? Winson Amilcar. Mas você é africano mesmo? Não, sou a Etiano. A Etiano? Tá. É... Fala aí seu nome, o que você sonha. Ah, meu nome é Winson Amilcar, né? Eu sonho... Eu sempre sonhei ser jogador de futebol. Jogar na Europa e ajudar a minha família. Boa. Qual time brasileiro você sonha em jogar? Brasil mesmo. Fala um time brasileiro. Brasil mesmo. Um time brasileiro, cara. Um time brasileiro, não seleção, né? Flamengo. Fala Flamengo, não. Fluminense, cara. Fluminense eu queria agora, né? Mas... Real Madrid. Brasil, cara. Brasil. Fala um time brasileiro, cara. Flamengo, Flamengo. Flamengo. Tá, e você? Meu nome é Flamengo, jogo de meio campo. Meu sonho é jogar no Flamengo na hora pra jogar no Barcelona. Até porque já fui fazer teste no Flamengo, mas só que não passei. Não foi fazer teste no Flamengo agora? Não fui, cara. Ano passado. Não passou? Não. O que que eles falaram pra você? Ué, só falaram que quando voltasse lá pra não voltar, foi melhor, eu não passei. Por que você tá tremendo? Eu? Você é meu fã ou não? Sim. É mesmo? Por isso você tá tremendo? Não. Sério? Não sabia não. Acho que era porque você tinha corrido um monte. É nóis. É nóis. Tamo junto. É, é, tem certeza que vai dar certo não só pra vocês, mas pra todo mundo aí do time, tá bom? Qualquer coisa vocês podem falar comigo. só que quando tiver estourado lembrar de mim, né? Também, né? É. Lembrar lá o Juninho lá, não sei o que lá, vou mandar um presente pro Juninho. Manda uma Ferrari. Ué, manda uma, manda uma, uma R8. O que? Jogador, vocês vão ganhar lá. Isso aí vai ser dia de, de dia pra vocês, entendeu? Vocês vão mandar pra mim? Vai lembrar de mim, né? Sim. Então tá bom, então. Boa sorte. Tô de olho, hein? Comenta aí, galera. Como que é teu nome? É o Kauan e o Kante. Fica Kante. Comenta aí se vocês querem que grave com eles. Se vocês acham que eles vão ser umas promessas do futebol brasileiro ou não. Agora vamos ver aqui. foreign somira. Ahhhh. Ai, meu pai vai meter a rancho. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vais devecer. Quem tem! Ei! Meu Deus! Por trás, por trás! Ok, não tome não, tome a bola! Calma, calma, vamos rodar! Nossa! Deu! Deu! E essa mão aí? É rivalidade? É? É rivalidade? Mano, eu já falei que eu gostava daquele loirinho, agora eu gosto mais. A bola que ele deu agora foi muito inteligente, velho. É bizarro a bola que ele deu agora, mano. Juro, ele não olhou nenhum momento pra cá. Ele ficou olhando pra cá, ó. Todo tempo, velho. Nem viu aqui. E ele virou o pé, acertou a bola. Nossa, que passe, velho. Você não pegou, né? Você pegou? Você pegou o passe? Mano, dá replay, dá zoom nele, Shima. Ele não olha pra cá nenhuma hora, ele só olha pra cá, ó. Ele vai olhando pra cá todas. Eu tinha certeza que ele ia dar o passe aqui. Aí ele virou o pé. Nossa, deixou o moleque na cabeça. Boa! 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 O que deu o passe? O Loirinho lá, bom pra cacete. Boa! 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 O primeiro tempo foi o mais bem, porque eu fui melhor porque eu joguei de ponta, eu sou ponta. Respeta de novo, com a fase correta. O primeiro tempo eu fui melhor por causa que eu sou ponta, daí eu estou improvisando na lateral. Daí o primeiro tempo eu fui melhor. Quanto falta? Não é louco, ele jogou pra caralho. Dá um sorriso aí, bro. Dá um sorriso aí. Cadê? Quem quer que eu tire a foto? Eu. Viu o celular? Aqui. Não o Gabriel Jesus, o jogador, é um amigo meu sendo aparente dele, não? Você lembra muito ele, velho. Senta aí, porra. O que é essa camiseta aí? É do Vitão. É do Vitão. É do Vitão? É do Vitão. E isso aí você estava comendo o quê? Bolacha. Levanta a camiseta igual o Kanté levantou, vamos ver se parece. Não, nem parece não. O Kanté está melhor, né? Tá. O Kanté está melhor que você. Tá, melhor que todo mundo. Seguinte, a gente viu ali o seu jogo, mas não viu inteiro, né? E aí você tinha dado duas assistências, você lembra? O que mais que você fez nesse jogo? Só isso mesmo. Acabou ali? Aham. Aham. Então eu peguei os lances certos. Certo. E daí a gente está buscando as promessas. E aí o meu primeiro... Foi no primeiro jogo? No primeiro jogo que você fez, moleque. Foi o Kanté e mais um Ponta. Aí no segundo jogo tinha sido você, até o tempo que a gente viu. E aí a gente queria meio que te entrevistar. Você deu uma assistência lá, velho? Foi por querer ou não foi? Foi o replay aí, Shima. Onde você espera o Ponta passar ali e o outro faz o facão pra cá. Aí você fica olhando ele entrar lá e você vai dar o passe aqui. Foi por querer, cara. Mas você não olhou nem o momento pra cá. Ah, já tinha visto ele antes já. Não, mas ele estava correndo ainda pra cá. Ah, foi... sei lá. Foi por querer? Porque tipo, a nossa jogada sempre faz o facão aí. A gente joga tempo junto. Tá, mas o cara aqui também estava passando, não estava? Não tinha um outro passando aqui na ala? Tinha? Eu lembro do lance, está ali. Acho que... Ah, nem lembro direito. Foi bonito, hein, mano. É difícil um jogador. Quantos anos você tem? 16. Da sua idade conseguir acertar uma bola dessa. Se bem que você não está tão novo também. Achei que você estava mais novo ainda. Já está na hora de subir no profissional, né? Está na hora. Vai subir não? Estou querendo. Mas acha que dá ou não? Dá, pô. Você acha que só segue bem no profissional? Aham. Você acha? Acho que sim. Acho que dá pra jogar. Entendi. Tá. Então é ele. Como que é o seu nome? Olá, Pablo. Qual que é o seu sonho? Qual time você tem sonho de jogar? Corinthians. É? Você é corintiano? Aham. Quer ser o 10 do Corinthians um dia? Quero. Aqui você é o 10? Sou. Então você quer ser o 10 do Corinthians um dia? Aham. Você acha que vai dar? Ah, se Deus quiser sim. E do mundo? Do mundo. Barcelona. Você gosta do Messi? Gosto. Caralho. Entendi. Então é isso, mano. Entrevistamos aí. Vamos ver se a gente... Vocês vão deixar nos comentários com quem que vocês querem que a gente continue gravando mais vídeos, desafios e tudo mais. Juan, o Kantê e o outro a gente amava do quê? Acho que é o Gabriel, né? Não lembro, mano. Mas a galera lembra. Comenta aí. Tamo junto, mano. Boa sorte. Deus te abençoe. Valeu. Valeu. Valeu.